Vai, Laurinha! Fala logo! Tá namorando ou não tá? Tô cansado. Uai, você tá saindo aí metendo louco, falando que tá solteira, eu fico como? Comprei a moto ali pra você e... Olha, meu parceiro. Troquei até de Visu pra dar uma motoca pra Laura. Só não sei se ela vai gostar, ó. Tatuada. Mão, todo no branco, off the white. Vou chegar lá metendo papo pra ela. Será que ela tá aqui? Isso é o que eu quero saber. Oi. Opa. Eu tava procurando uma pessoa, mas não tá aqui não. Ah, tá. Valeu. Laurita, não tá aqui não. Será que ela tá na praça? Deixa eu ver. Ai, rapaz, rapaz. Venda a moto aí, rapaz. Oi. Venda essa moto aí. Venda. Eu pensei que essa moto era pra mim. Quanto, 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 quanto? Fala aí. Dois milhões. Sai esse. Minha filha, sai daqui. Vou te levar lá pra aquele lugar de novo. Pirulito. E aí, SPM? SPM? Por que SPM? Você não saiu da polícia? Não. Falaram pra mim que você tinha saído? Negativo. Eu tinha saído da cidade. Você fez tatuagem, Pirulito? Hã? Você fez tatuagem? Eu fiz, mudei de estilo. E aí, fiquei bonitão? Nossa, deixa eu ver. Ficou muito chave agora, mano. Você tava igual um avô, velho. Pior, parecia um velho. Não, eu tava um magnata. E aí, fiquei bonitão, Laurinha? É, tá menos pior. Me dá um beijo aqui, pô. Só tinha que ficar mais alto. Só se eu desci do salto aí, né, minha querida? Opa. Olha, olha lá. Não, é porque a moça, ele tava reclamando que tava alta. E você tá sem salto, eu vim mostrar pra ela, ó. Fica do mesmo tamanho. É porque ela, na verdade, é alta por causa do salto, mano. É, viu? Desce do salto aí, mano. Deve ser parecido um anão perto dela. Ô, 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 ET. Alguém já falou que você não parece um ET? Sua voz não é de ET? Minha voz é de ET. Parece um velho fumante. Eu imito um ET melhor que você. Imita aí, imita aí. Vai imitar, então, vai. Pronto. Arrasou. Também sem fazer minha voz original. Tchau, tchau, tchau. Opa. Aí, arrasou. Essa é minha voz original. Vai embora. Vai embora daqui. Parabéns. Não. Sai, ó. Eu sou o DVD, verdade. Saudade do primeiro ET, esse aí é bem fajuta. Ô, meu irmão, sabe onde ele tá? Morto, eu matei ele. Você não tá nem doido. Te levar pra Narnia. Vem cá, vem. Você vai estourar a sua cabeça, sai, sai. Vem cá, vem. Sai, vem. A polícia. Polícia corrupta. Que isso? E aí, parça? Foi mal dedão. Me ajudo. Eita, batendo na mulher do exalto. Foi mal dedão. Oxe, ela falou que era solteira. O quê? E, ó, Laurinha, que história é essa? Ô, Laurinha, eu fiquei sabendo que você tá aí passando seu número pros outros. Com um amigo desse aqui ainda. Chiruriros, chiruriros. Oi. Oi, a Natasha tá de prova. Natasha, a Laurinha não falou que era solteira? Ela disse, na verdade, que às vezes sim. E aí? Como assim, às vezes sim? Que merda é essa, Laurinha? Muito brava, Laurinha. Ué, mano, ela quiser que ela é empoderada, como assim? O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber. Porque ela me pediu namoro e não terminou comigo e tá falando que tá solteira. Foi ela que me pediu namoro, não foi eu que pedi ela? Caraca. O pau vai quebrar aí na árnia. Jamais. Não faça essas coisas. Eu sou crente até depois do casamento. Como é que tem que fazer? Esse negócio aqui, ó. Assim, exatamente assim, ó. Eita. É o quê? Eita. Eita. Se revelando. Se revelando. Minha masculinidade não é afendida por causa disso, não. Continua que eu gostei. Continua que eu gostei. É o quê, mulher? É. É o quê? Tu gostou do quê? Mas e aí, Laurinha? Então você tá solteira ou não tá? Essa aqui é a minha mulher. Eita. Puxou a peça. Sua mulher? Você tá solteira ou não tá? Laurinha, você tá solteira ou não tá? Então. Não, tem que saber. E aí, tio? Sai de ter, mano. As ideias, irmão. E me conta essa história. Você tá solteira ou não tá? Nosso relacionamento... Porque eu não tô aqui pra ser corno. A gente... Você acabou sumindo. Nunca mais te vi. Aí fica assim. Renan, sua louca. Você tá me chamando de louca? Você tá terminando comigo? Ô, Nefadinha, você me chamou de louca! Não chamei de louca, não. Tá doida? Então você tá terminando comigo? Ah, é porque acabou que a gente se desencontrou, você sumiu, pegou a Ferrari e picou sua mula. Laurinha... Nunca mais falou oi. Eu comprei aquela moto lá pra dar de presente pra você. Mas você não deu, você tá usando. Não, eu não te encontrei ainda, tô dois dias procurando você. Você também não fala comigo? Ah, eu acho que a gente não tá mais junto. Daí acabou que eu fiquei pensando que a gente ia terminando. Não, eu não terminei com você. Você terminou comigo? Não, mas você sumiu. Eu achei que isso era um término. Não, eu não sumi. Eu vou quebrecite, velho. Por quê? Sai. Vai, Laurinha! Fala logo! Tá namorando ou não tá? Tô cansado. Uai, você tá saindo aí metendo louco, falando que tá solteira, eu fico como? Comprei a moto ali pra você e você tá aí falando que tá solteira. Eu não terminei. Laurita, você sumiu da cidade. Mentira. Você tá me agiando... Ai, meu braço! Foi sem querer. Me solta. Foi sem querer. Alarga, tem alguém me ligando. A gente está ou não está? Não sei, velho. Eu vou deixar a decisão na sua mão. Não, eu por mim... É que eu fico como corno, né? É a fama que eu tô levando aí na cidade. Você passou seu número pra um policial, Laurinha. Lógico, quando eu precisar de alguma ajuda, alguma... Ele chama cimento! Você não falou que não gostava de bandido? É, mas agora eu sou uma. Você virou bandida. Duvido de você atirar. Não, por isso eu venho aqui. Tu vai ficar mirando a arma pra mim. Então é isso que você quer? Quer terminar? Não, é que eu acho melhor. Porque a gente não se vê. Não desenvolve um relacionamento... Ah, você quer ficar só de love, então? Só isso que você quer? Não, mas pelo menos a gente vê uma vez no dia. Eu queria. Não, mas a gente se vê. A gente resolve isso aí. Então você quer dizer que eu fui corno, então? Que você deu em cima dos outros? Não. Então você não deu em cima de ninguém? Não. Não passou seu número pra ninguém? Só pro cimento. Você não tá falando pros outros que você tá solteira? Tô. Então, e aí? Você tá namorando... Você não chegou e falou assim, tira o Liros, estamos namorando. Tá, então vamos continuar a tentar mais uma vez. Pode ser? Pode, né? Ah, você não quer. Você vai ficar triste? Não. Você não me ama? E todo aquele nosso lance que a gente teve, tudo aquilo que a gente já passou? A gente supera. Então você não me ama? Amo. Então, então a gente fica junto. Então tá. Vem cá, vem. Gostou? Uhum. Nossa, tô vendo que você gostou mesmo. Não, mas eu queria... Eu queria... Eu... Eu... Na verdade, eu fiquei sumido porque eu tive que resolver uns negócios. Ah, tá. Porque eu queria comprar aquela moto pra você. Ah, que fofo. Você sabe quanto custa aquela moto? Um milhão e meia. Então... Você sabe o que eu tive... Demorei um dia pra conseguir isso. Nossa, um dia? Sim. Eu demoro um ano? Não, mas é que a gente trabalha com o meu tio de lenhador, né? Tá, então vamos continuar. Vamos tentar mais uma vez. Então vem. Agora você vai continuar falando pros outros que você tá solteira? Não. Então vamos lá que eu vou deixar você dar uma voltinha na moto. Eu tunei ela até pra você. Deixei tunada. De presente. Ai, que bonitinho. E é assim que você me trata, Laurinha. É porque eu não entendi. Eu tava confusa. É, e quando você tá confusa... Você me perdoa? Te perdoa. Fazer o que? Eu gosto de você. Tá bom. Oi, Luiz. Oi. Nós temos que resolver aquilo lá com o rapaz da polícia. Oxi, o que aconteceu com a minha moto que estava ali? É, acho que algum deus tirou por conta do peso que causa na praça. Ah, é que eu estava indo... Eu estava indo pegar ela. Não, mas tem uma... Vamos lá cometer aquilo que a gente ia comentar. Cometer. Ah, sim. Deixa eu só entregar a moto que eu comprei pra ela. Positivo. Vamos lá no concessionário, então. Você tem carro aí? Ô, meu amor! Ô, meu amor! Eu não sou corno, não! Estão me falando aqui na minha mente que eu sou corno. Não, eu não fiquei com ninguém. Não, eu não fiquei com ninguém. Fiquei com ninguém. E aí, se ficasse... Se ficasse, né? Eu ainda vou pegar o cimento. Você vai ver. Ele foi embora. Eu vou rebentar... Como assim foi embora? Acho que ele foi azul da cidade. Lógico, eu ia matar ele. Desculpa. Desculpa. Ai! Ai, perdão. Me dá um soco, Laurinha. Ai, desculpa. Me dá um soco. Calma aí, calma aí. Me dá um soco. Me dá outro. Me dá um soco. Me dá um soco aqui, Laurinha. Me dá um soco. Ah, vai cagar. Me dá um soco. Vem, vem. Vai, Laurinha. Me dá um soco. Ah, mas você também não me manda mensagem. Não fala nem se tá bem. Eu te liguei. Um monte de vez. Não ligou, não. Você vai ficar me batendo? Liguei, sim. Pega a moto. Ai! Ai, meu pé. Quebrei. Vem, vem, vem. Não tá quebrado nada. Eu quebrei sua cara. Olha aqui. Olha lá, Laurinha. Tá vendo? Ela está com a luz... Deixa ela rosa. Sim. Ela está com a luz apagada. Mas quando você monta nela... Olha. Nossa, ela tá mó suja, não tá? Olha aí. Uau! Só nos LEDs. E sabe o que é o melhor? Tenta montar aí. Só vai de um. Exatamente. É pra você. Eu tinha a opção de deixar o preto branco. Aí eu deixei ela preto com rosa. Ficou linda. Mas tem como deixar branco com rosa. Depois eu posso testar lá. Ah, eu amei. Muito obrigada. Tem como você mudar a opinião, então... Vamos fazer o seguinte. Calma aí, Laurinha. Vamos. Não, desmonta a dela. Eu vou te vender ela. E aí você pega a sua e a gente sai com as duas. Tá, fechou. Vai lá, Laurinha. Vai, vem. E ela é elétrica. Não precisa de gasolina. Eba. Vamos, vamos. Mostrar pro povo. Podia fazer uma gangue só com essa motinha, né? Podia. Quero ver uma partidinha pra comprar. Agora tá gado. Por que gado? Aqui, ó. Pra você, ó. Agora tá gado. Aqui, ó. Pra você, ó. Colé, mano. Ué, você vem aqui me ofender, cara? Não ofendi não, cara. Só falei que tá combinando. Quem te chamou de gado? O Noel ali, ó. Laurinha, bate nele. Você vai levar, né? Fodinha. Bate nele, Laurinha. Vem ali, vamos ali pra lá, pra mim te bater. Pra mim te espancar. Que isso? A nota pistola. Fala aí, meu rei. Tem uns trampos lá, não? Trampa onde? Lá nos seus trampos lá, não tem não? De lenhador? Só pega ela na central de lenhador. Não, ah, Tirurilus, você tá de brincadeira. De brincadeira com o quê, pô? Eu sou lenhador. Você é lenhador? Lógico. Você acha que eu sou o quê? Aham, sei. Pergunta pra aquele cidadão ali, ó. Ô, Rubens. Não, não, não. Ô, Rubens. Oi. O senhor tá perguntando do que eu trabalho aqui. Fala pra ele que eu sou lenhador. Ele não acredita. É lenhador. É dono da fábrica de lenha. É dono da fábrica de lenha. Viu? Lenhador. Ô, Tirurilus, o Rubens tá falando que sua moto é feia. Lenhador tá dando dinheiro assim? Mas eu já falei onde que é ridícula a moto. Não, a moto é feia de verdade. Nossa, gente. É absurdo vocês falarem isso. Não vale aquele preço que tá na concessionária, não. Não vale nem nem reais. Não. Parabéns, você ganhou uma moto do Power Rangers. Aquela moto ali, ela... A Vespa ganhou e é dela, hein? Não, mas você vê aquilo lá na cidade e você pensa... Nossa, a pessoa foi idiota o suficiente pra pagar um milhão e meio. Não, ela tem um milhão e meio sobrando pra gastar naquela moto, entendeu? Ah, eu tenho mesmo. É o status. É, lenhador fica carregando peso, só ele, né? Carrega peso, não. Mas, Laurinha, se você não... Ah, ele acabou de falar que ele é lenhador, Laurinha. Não, mas ele é o dono. Meta, meta. Meta. Mas eu disse que era uma... Olha o Meta, olha o Meta. Olha como ele é forte. Ô, meu senhor. Vocês conhecem alguma mecânica aí, não? Aqui, ó. Ah, valeu. Como é que o senhor conseguiu andar sem o pneu? Qual é o seu carro? É um filho da foda. Ih, sua boca. Ô, meu caralho. Eu tô puto com essa merda. Ô, Rubinho, você acha que eu fui gado, ô, Rubinho? Você é gado? É. Sim. Muito gado. Por quê? A questão é que o gado é o rapaz que sofre, que tem os problemas, mesmo as que volta. Não, mas eu não tive problemas. Sabemos que teve, senhor. Não, ela só passou um número pra outro, mas não fez nada, não? Não entendo. Esse outro a gente vai matar ele? Ele já saiu da cidade de medo. Não, entendo. Mas se eu tivesse, isso aí ia ser pá, 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 pá. Baixa a arma, senhor. Eu tiro o heredas. Oi. Se você quiser uma segurança aí, então eu tô disposto, beleza? Ok. É nóis. Demorou. Meu amor. Fala. Tá todo mundo falando que eu sou gado, Laurinha. Até o Rubens falou que eu sou. Rubens, você acha que ele é gado? Positivo. Eu acho que é negativo, Rubens. Positivo. Ah, se ele disse positivo, então é. Por que ele falou que eu sou gado porque você deu o número pra outro, então eu sou corno? Não, eu falei nada disso. Falou sim. Eu falei que por tantas coisas que aconteceu, ele continua indo atrás e é gado. Mas você viu a Ferrari que eu dei pra ele? Quer dizer que um carro vale o furo do coração que aconteceu. Que furo? Não dei furo. Foi você que aconteceu ele chorando a noite inteira na mansão, senhora. Quê? Opa, acho que falei demais. Isso aí é mentira. É, ele já tá inventando. Sim. Eu não sofro pela Laura. Ei, galera, tem uma festinha aí, vocês querem ir? Não. Cala a boca. Beleza. Você bateu no vento aí, ô seu boro. Esse ET é mais falso, que não sei. Ah, chama ele, vai! Yeah! Pode tirar esse exame minha. Vai, ET, seu bostão! Sai, eu tenho que ir pra festa. Eu tenho que ir pra festa, sai. Que festa, ET? Tem uma festa na casa da Natasha. Então vai. Tá. Vai logo, galera, por gentileza. Rapaz, o cara quer me bater depois que quer ficar aí. Vai embora, ET. Vai embora, ô bumbum na cabeça. Ô, Rubinho, não entra na frente, não. Ai! Vai embora, ô ET da de Varginha. Permissão pra derrubar o ET? Permissão pra meter bala no ET. Mas e aí, Laurinha? Até as vozes na minha mente estão falando que eu sou gado, Laurinha. Ah, se você quiser terminar, então, é fazer o quê? Se você segue a opinião das outras pessoas, não de você, do seu coração. Eu sei que você não fez nada. E eu sou grato pelo... É que nem eu falei. Eu não sei se eu tivesse sabido que você teria me traído, né? Mas agora eu preciso saber se você vai continuar falando pros outros que você tá solteira. Não, não, não. Que isso? Você tá dançando pra mim? É, uma dancinha de comemoração. Porque eu tô falando... Eu falei, já expliquei. Você sumiu. Depois que eu decotei a Ferrari, você picou a mula. Aí eu não sabia o que fazer. E acabou que... Por que não me mandou um WhatsApp? Eu mandei vários. Não mandou não? Não chegou? Vamos embora, vai. E no baile funk? Aonde vai ser? Vai ser na casa da amiga minha aí, a Natasha. Ih, bora então. Laura, que medo é essa? Bora, amigão. E se eu não for, você vai sozinha? Ué, confiança. Isso é um relacionamento. Ixi, mãe. Não para o daquilo, não para o daquilo, não. Ei, Tilo Liris, cadê o respeito? Ela não tá errada. Pera aí, então. Oi, moça. Ô, negamente. Oi. Oi, moça. Oi. Bora o baile, bora o baile, mãe. Ô, Tilo Liris, você não vai responder, não? Não. Não sei. Motor? Tô triste com você. Vamos sair do meio da rua, que a gente pode passar carro, gente, viu? Vai cá. Bora. Entra com a moto, só vamos. Nossa, Robins, eu sou gado mesmo, hein? Não salto. Laurinha, que merda é essa? Você vai pro baile funk sem mim. Eu te convidei. Você tem que dançar aqui pra mim. Ai, meu Deus. Tá bom, então. Isso, senhor Tilo Liris. O quê? Já conversamos sobre esse tipo de rirgores. Mas a Laurinha quer ir pro baile funk sozinha. Vai, vou pra festa. Você vai ir junto? Então vamos. Ué, então vamos, ué. Mas se eu não fosse ir sem mim? Não, eu não falei isso. É que eu precisava resolver um carregamento do meu tio. Então vai, eu espero. Pois é. Então tá bom. A gente se vê por aí. Tá, bem. Se chegar alguma coisa no meu ouvido, Laurinha, vou te mostrar a sala secreta do meu tio. Ó, stop now, stop now. Falei pra você, Sérgio. Sabe qual que é o problema? É que aquela praga mora comigo em Narnia. Esse é o problema. O que acontece, Sérgio Liris aí, é que quando eu falo que o senhor é gado, você tem que entender. Entendi. Mas o E.T. tá sendo gado também da mecânica lá. Esse E.T. é o mais gado de todos. Então tá bom. Vamos lá fazer o que tem pra fazer? Eu sei que ele tá na cidade. O pessoal da mafia não respondeu não. Não. E o meu estilo novo, gostou? Eu achei que o senhor tá parecendo um jogador de golf, Sérgio Liris. O senhor é rico, mas dá pra ficar andando aí desse jeito, né? Ô, louco. Mas achei que eu fiquei estiloiro, né? Tô parecendo um jogador de golf que ganha um milhão por mês, porque realmente você ganha. E que só fica jogando golf e mexendo em coisa legal. Ah, é você, Sérgio Liris. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.